Oi gente, boa noite! Ai que programa lindo! Olha isso! Vocês sabem que eu amo uma festa, né? O cenário tá maravilhoso! Aliás, nós estamos numa semana muito feliz, bem-vindos todos vocês, bem-vinda a família brasileira. Essa semana, dia 12, comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, que está ali sempre nos protegendo, guiando, abençoando. E a nossa mãe é sinônimo de alegria, por isso nós escolhemos hoje fazer um programa bem lúdico. A nossa emissora já homenageou, homenageia todos os dias a Nossa Senhora e nós aqui também. E hoje nós decidimos escolher esse tema de alegria, de fantasia, de encantamento, de realizações, de sonhos, pra fazer esse programa lindo pra você. Pra você mãe, pai, criança, pra você que tem vontade de saber como é feita a organização de uma festa de aniversário, de um grande evento, ou pra você que quer simplesmente curtir esse momento especial. Então, avisa todo mundo que nós estamos no ar e vem! Bem-vindos! De réplicas a super-heróis, as mesas que contam histórias, cada evento é o único e exclusivo nas mãos da minha próxima convidada. Ela transformou o dom de ser uma mãe criativa em um negócio pioneiro. Ela é uma das mais maravilhosas do nosso país. Já atendeu famosos como Alok, Virgínia Fonseca, Luan Santana, entre tantos outros. Seja bem-vinda à artista plástica e decoradora Ivani Noyblum. Ivani, meu amor! Ô, meu amor, eu tô muito feliz de estar aqui com você, muito honrada. Obrigada, minha querida. Muito boa noite. É sempre um prazer te receber, viu? Eu que agradeço. Olha, muito feliz de estar nesse dia especial de Nossa Senhora, estar aqui com você. E assim, não tenho nem palavras, porque eu tô muito feliz. Mas que cenário! Gente, ela montou cada detalhe desse cenário, ó. O nosso cenário hoje é circo, né, Ivani? É circo! Que é um dos temas mais pedidos. É, alegria, né? Muito pedido, principalmente pra um aninho de idade. Ô, gente, ó que coisa linda! Grand Circo da TV Aparecida, aí tem ali mais personalização de papo com a Amanda Françoso. E o personalizar é um dos detalhes mais importantes pra você criar memórias, não só nas crianças, mas nos pais também, né? É, é verdade. Aliás, o primeiro aninho, sempre a festa, é feita para os pais. Sim, porque a criança não entende muito, né? É, porque a criança não entende muito. Então, a mãe sempre tem aquela memória afetiva que ela quer colocar pra sua criança. É, não tenha dúvida. E uma coisa muito importante é que, no final das contas, você faz o desejo tanto da mãe, do pai, das avós, né? Sim. Da família toda, mas você vai ficar pra sempre, porque hoje você grava, você filma, e a sua criança pode assistir isso depois. Não tenha dúvida. Minhas filhas ficavam o tempo todo querendo ver a festa de aniversário, porque era um momento especial. Não, é a coisa mais linda, gente. São as memórias que a gente cria na família toda, na criança, na gente. É maravilhoso demais. Meu amor, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bora pra cá. Agradeço. Fique super à vontade aqui no nosso espaço. Hoje é festa. Minha próxima convidada é mestra na arte de realizar sonhos. Ela transforma cada detalhe em uma experiência memorável também. Com mais de uma década de experiência e um vasto repertório de habilidades certificadas, ela tem como meta o compromisso de criar momentos únicos e encantadores. E ela faz isso com tanto profissionalismo, gente. Com tanto comprometimento. Bem-vinda, cerimonialista Zayama Menezes. Zay, meu amor! Oi! Boa noite! Boa noite! Que honra ter você aqui, que delícia! Ah, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Olha, a gente disse na abertura, né? A cerimonialista que organiza tudo, que realiza os sonhos, que tranquiliza os pais, né? Que deixa todas as peças. Antes de iniciarmos aqui o programa, eu ainda comentei com eles. É todo mundo uma grande banda, né? Sim, todo mundo completa, né? Exatamente. A decoradora completa, o som, a iluminação. Todo mundo em conjunto consegue realizar o sonho. E o cerimonialista organiza tudo isso, pra que os pais possam curtir. Com certeza. Nós vamos falar bastante, então seja bem-vinda, fique à vontade, pode se sentar. O meu próximo convidado é destaque no mundo do entretenimento e eventos. Ele é gerente executivo de vendas em um dos mais conceituados bufês infantis, entre famosos. Aliás, gente, o bufê é o maior espaço de evento infantil da América Latina. São mais de 1.700, 1.800 metros. Ele lidera um time completo que oferece serviços impecáveis e cardápios deliciosos. Seja bem-vindo, Claudinei Pascual. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Obrigado pelo convite. Que bufê. Ó, hoje nós trouxemos um pouco do que é uma festa, mas um bufê de 1.800 metros não é pouca coisa, não, né? Não, não, não. Ele é maravilhoso. E a gente precisa deles, né? Pra poder suprir tudo aquilo ali. Mas é muito lindo. O Espaço Dourado existe há quanto tempo em São Paulo? Estamos há 15 anos já em São Paulo, tá? Primeira unidade 2008, a segunda unidade foi 2015, terceira 2018 e a recente unidade Leopoldina, que é a maior unidade nossa agora, que foi inaugurada em 2020. Que foi onde eu fiz o Davi. Foi onde você fez o Davi. Vocês têm quatro, o Espaço Dourado em São Paulo. Quatro unidades, quatro unidades. Olha que legal. Bem-vindo, querido. Pode se sentar. Olha, minha próxima convidada transforma momentos especiais em lembranças únicas. Com carinho e dedicação, ela e sua equipe personalizam sonhos, tornando cada festa inesquecível. Ela é cofundadora do ateliê Nuvem de Papel e hoje veio falar das tão sonhadas lembrancinhas. Bem-vinda, Michele Bonfim. Michele, bem-vinda aqui ao nosso Grand Circo. Eu tô me deliciando. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigada a você, viu? Pra gente que trabalha com o evento, estar no programa pra falar disso é uma realização. Acho que todo mundo que tá aqui tá em festa hoje. Aliás, gente, é muito legal e até avisa aí se você conhece alguém da sua cidade, alguém próximo a você, família, amigos, alguém que deseja fazer uma festa ou que trabalhe com isso. Porque hoje vocês vão ter muitas dicas também de como realizar, né? E você que é profissional também vai se absorver de bastante informações. Michele, eu vi que você montou ali algumas lembrancinhas, as mais pedidas, algumas muito especiais, né? Sim, sim. Ali tem, eu falo, lá no ateliê eu sempre falo que a gente realiza sonhos, mas eu falo pros meus clientes que elas realizam o meu sonho todo dia. Porque trabalhar com isso foi um passo que eu dei, assim, eu deixei a minha vida corporativa em busca desse sonho e hoje eu sou muito realizada. Que bom. E cada lembrança, cada festa que a gente faz, aí depois a mãe mostra, manda uma foto pra gente da criança brincando. São memórias que a gente vai criando ao longo aí do caminho, já fazem oito anos. Ah, que legal. Que eu sou feliz nisso. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada você, Amanda. Fique à vontade, seja bem-vinda. Minha próxima convidada é responsável por deixar todos lindos, chiquérrimos nas festinhas de aniversário. Uma profissional multifacetada com apenas 23 anos, atua como maquiadora artística e cria pinturas faciais muito criativas, gente. Faz penteados lindíssimos e fofos nas nossas pequenininhas. Ela bota brilhinho, ela faz borboletinha, desenho. Ah, ela é maravilhosa. Gabriele Cabral. Gabriele. Mais conhecida como Pocahontas. Obrigada pelo convite. Porque será, né, gente? Obrigada pelo convite. A criançada já deve pirar quando te vê, assim, toda de cabelão. Já é uma marca, né? É verdade, é verdade. E as menininhas, o que quando elas chegam pra você, o que elas mais pedem? É maquiagem, é cabelo, é brilhinho? O que elas querem? Batom? De início, a primeira coisa que pedem é a maquiagem. Então elas pedem unicórnio, borboleta. Pra desenhar no rostinho. Isso. No cabelo, sempre coisas bastante chamativas. Então, tranças, apliques. A Gabriele, gente, trouxe o camarim ali. Depois, no próximo bloco, nós vamos montar o camarim. Pra você ver como que é feito, como é legal. Bem-vinda, meu amor. Fique à vontade. Ó, você já pensou em transformar a sua festa em um palco onde o sonho se torna realidade através da presença de personagens? Aqueles preferidos do seu filho? O meu próximo convidado encanta os pequenos e os grandões também. Com figurinos incríveis e personagens lindíssimos. Que, aliás, já estão espalhados aqui pelo nosso cenário. Pela nossa noite de festa. Leonardo Afonso, diretor do Catavento Entretenimento. Bem-vindo. Olá, boa noite, Amanda. Tudo bem, Leon? Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Que personagens lindos. Obrigado. A gente faz com muito amor e carinho pra ficar perfeito. Cuida de todos os detalhes pra que tudo seja o mais incrível possível. Porque a festa é um sonho e a gente faz questão de alimentar esse sonho. Gente, e o personagem é muito importante, né? Meu Deus, como as crianças. Eu vejo pela minha filha. Quando ela viu, assim, o Mickey e a Minnie, eles até choram, assim. É um sonho realizado. O personagem é muito importante na festa. Sim, eu tenho clientes que fazem o primeiro ano e depois falam, Léo, não tem como mais fazer os outros anos sem personagem. Então é a primeira coisa que se contrata na hora de fechar o contrato é os personagens. As crianças ficam encantadas. Tem alguns temas que até os adultos, né? Tem a memória afetiva, de lembrar dos personagens quando são crianças. Então é muito incrível pra gente poder transformar isso um pouquinho em realidade. É isso mesmo. Fique à vontade, pode se sentar. Hoje eles estão aqui, né? No circo. Então eles estão vestidos adequadamente pra isso. Lindíssimos. Mas ele tava me contando que ele tem mais de 300 personagens. Ô, Léo, qual é o personagem que faz mais sucesso? Ou o mais pedido, eu diria? Com certeza, Mickey e Minnie e a Rainha Elsa do Frozen. São os mais pedidos. Olha que interessante. Ivani, qual é a decoração mais pedida hoje, na atualidade? Hoje? Eu ainda acho que continua sendo Mickey e a Minnie. Eu não posso falar nada porque a minha falta de criatividade me fez por dois anos seguidos fazer Mickey e Minnie. Porque a Vitória ama, gente. Eu acho também um sonho. Não, é assim... Mickey e a Minnie, ele fica guardado no nosso imaginário, né? Aliás, quantos anos que tem a Disney. Então, acompanha, desde que eu era pequena, até agora, os meus netos. Por isso que é uma coisa muito interessante que eu li sobre a Disney. A cada sete anos, eles renovam novamente tudo. Então, por isso que a gente sempre está com todos os temas em dia, né? Da Disney. Por isso que as crianças sempre pedem. E é uma forma de você movimentar o mercado infantil. E isso é maravilhoso. Muito bem. Nós temos um garçom... Qual é o seu nome, meu querido? Robson. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu, Robson? Claudinei, você trouxe essas delícias para a gente? Eu que trouxe. Você não está fraco, não, viu? Hein, Michelle? A gente está aqui, ó. Estou aqui só de olho. Que delícia, hein? Pois é. Vamos falar um pouco, já que, né? Você trouxe um pouco da gastronomia lá do buffet espaço dourado para a gente. O que vocês servem lá? É um cardápio padrão ou tem mudanças de uma festa para outra? É, não. Hoje, o meu cardápio é um padrão. É um cardápio completo, tá? Desde entradas, o cestinho de salgado. O seu convidado chegou, sentou na mesa, colocou o cestinho. Do início ao fim, não para. Então, é um cardápio padrão. Aí vem os finger food, tem o prato quente, que é o prato principal. Vem os lanches também, que é pastelzinho de carne, pastelzinho de queijo, carne louca, hot dog. E mais uma imensidão. Tem bolo, tem doces, tudo incluso já. Ô, gente, é muita comida, viu? Tem que falar. É muita comida e comida muito boa. Isso é importante, né? Assim, vocês têm uma gastronomia lá e é realmente impecável. É, porque eu gosto sempre de explicar para o meu cliente que não adianta ter um espaço lindo, maravilhoso e a alimentação ser fraca. Então, a gente tem que focar muito bem na alimentação também. Na hora do lanchinho, a criançada se reúne. O que eles mais gostam de comer na hora de lanchinho? Batata frita, hamburguinho, mini pizza e eles amam, amam fazer o cupcake, que é o nosso diferencial também. A gente tem uma oficina de cupcake, onde eles montam ali o cupcake com granulado, o M&M, eles que montam essa parte. É muito legal, né? É muito legal a gente poder colocar a criança para fazer alguma coisa. É muito divertido. Zai, Zayama, o que é a primeira coisa? A mãe está em casa nos assistindo agora, ela está pensando, nossa, meu filho vai fazer aniversário daqui não sei quantos meses, ou no ano que vem, ou daqui a um período mais curto ou mais longo. O que é a primeira coisa que esses pais têm que ir atrás? A primeira coisa que eu falo para eles é decidam a data. e a quantidade de convidados. Porque na quantidade de convidados, a gente começa a buscar o buffet. E aí a gente imagina se é um buffet para 100 pessoas, se é um para 150, se é um para 200. E depois que a gente escolhe o buffet, aí a gente vai atrás de decoração, de personagens, de bolo, doces decoradas. Aí o sonho começa a materializar, né? E aí começa. Você já teve algum cliente que decidiu fazer a festa, sei lá, em 15, 20 dias, muito rápido? Gente, dois dias. Sério? É, às vezes dois dias. Às vezes de um dia para o outro. Ah, mentira. Porque às vezes a pessoa vai fazer a festa e ela fala, ah, não preciso da decoração, ah, não preciso disso, não preciso daquilo. Os detalhes, porque assim, uma festa é composta de mínimos detalhes. E o seu convidado, ele se sente acolhido. Quanto mais detalhes ele vê que você teve a preocupação, mais ele se sente acolhido na sua festa. Então, todos nós orquestramos um sonho. Porque em um, dois dias, não dá tempo de personalizar? Dá. 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 Dá, dá sim. Então, eu que estou fazendo com três, quatro meses, eu estou no lucro. A gente faz o seu tc. Não, você é organizadíssima, né? Estou super no lucro. Eu vou fazer uma manhã que a dona da festa me chamou semana passada. Mas como que convida as pessoas? Vão em uma semana? Vão. Mas eu acho que isso é importante, você falou da orquestra, né? É importante você ter a sua equipe de fornecedores também. Sim. Porque se acontece de alguém pedir, você sabe que pode contar. Você consegue, por exemplo, personalizar uma mochilinha daquela, ou fazer aquela caixinha que nós vamos mostrar depois? Então, a parte de costura, não consigo. Porque tem costureira, é um processo mais demorado. As caixas cartonadas, sim. Porque você já tem elas pré-prontas. Não, tudo é feito do zero. Olha! Porque assim, como é personalizado, de acordo com o tema, é difícil pra gente deixar coisas prontas. Então, vamos supor, a festa da Vi foi feita no vermelho, tinha uma arte. Então, pensa que toda festa, ela tem uma identidade visual. Então, ela tem uma cor, ela tem uma paleta de cores que a gente pode seguir. Então, tudo é feito realmente do zero. O que a gente consegue antecipar, às vezes a gente deixa, mas no dia a dia é tudo... Ô, Gabriela, pra você também deve ser fácil, porque você pega o teu camarim ali e vambora. Então, pra mim, não é tão fácil assim quando a festa surge de última hora, né? Porque eu sou professora, então eu tenho que pedir pra minha equipe ir até a festa. Então, demanda mais organização. Mas, fora isso, se for uma semana, dá certo. Agora, dois dias já fica mais apertado pra mim. E você, Léo, já fez assim, de última hora? Já, mas é muito corrido, porque a gente depende do fator humano, né? Eu dependo muito dos atores e são específicos. Então, a gente tem três meninas que fazem a Elsa. Então, são as três. Alguma delas tem que estar disponível. Então, pode ser que naquele dia não esteja, né? A gente não tem a facilidade de ter um grande número de atores pra cada papel. E aí, figurino tem que estar impecável, tem que estar limpo. Perucaria tem que estar limpo. Sapato tem que estar tudo arrumado. Então, em uma semana, a gente consegue, porque é esse tempo que a gente vai mandar pra lavanderia, vai mandar pro salão pra arrumar peruca. Se precisa fazer alguma reforma, a gente manda pra nossa equipe de costureira. Antes disso, se o tema já estiver prontinho ali, foram Mickey, Minnie, alguma coisa de todo dia, até na manhã se ligar pra noite, a gente consegue atender. É, porque aí, né, já tá... É só colocar a fantasia, a caracterização. Na realidade, aquela que faz de um dia pro outro, ela não vai ter tantas opções. Ela vai ter as opções que você dispõe no momento. Aí, você escolhe aquilo que cada um de nós puder dispor pra esse dia. Você não escolhe detalhe. Que nem a gente que trabalha com lembrança, eu tenho um catálogo já pronto. Só que a gente faz também o personalizado do zero. Então, a mãe escolhe o formato da caixa, o que vai dentro da caixa. Quando a gente pega com antecedência, você consegue fazer tudo pra realmente surpreender. Se não, vai meio que, ó, o padrão é esse, tem esse, é o que dá pra fazer. Ó, eu vou dar um recadinho importante pra vocês, mas já vou deixar uma pergunta aqui no ar. O que que pode dar errado? Claudinei, o que que já deu errado ou pode dar errado e na hora tem que contornar? Você vai me responder já, já? Muito bem. Claudinei, o que pode dar errado em uma festa de aniversário, num buffet, por exemplo, do tamanho do seu? Com toda a estrutura que vocês têm? Sim. São diversos fatores, né? No nosso caso, o incidente que pode acontecer é falta de energia, porém a gente tem uma equipe que, acabou a energia, traz gerador pra gente. Já aconteceu? Já aconteceu, mas a gente conseguiu correr com a equipe de gerador, traz o gerador, porque isso impacta em tudo, né? Impacta em decoração, impacta em todos os funcionários e acaba deixando, querendo ou não, todos os funcionários ali meio apreensivos. Então, tem que ter uma coisa de stand-by ali pra você conseguir já tomar conta disso daí. Osai, pra você, como que você contorna os desafios? O que que pode dar errado pra uma cerimonialista? Já aconteceu de tudo. Por exemplo, casamento, o fornecedor não entregar o bolo do casamento e faltar uma hora pra acontecer. E você tá na praia e esse bolo vinha de São Paulo. Então, você tem que entrar em contato com alguém ali na região pra te atender em dentro de uma hora. Já aconteceu também da mãe falar, ah, eu contratei o bar e esse bar, ele vai chegar aí, tá o horário. Só que aí não passou por mim, certo? Chegou no dia, cadê o bar? Eu entro em contato com a mãe e a mãe fala, olha, o telefone do bar é esse, liga pra eles. E eu ligar e o bar falar, não, mas ela contratou pra mim pra ir amanhã e não hoje. Ai, gente. Então, assim, acontece de tudo. E aí resolve ou aí vocês acham uma outra maneira? Então vai sem bar, então bora comprar espumante, vinho? Não, a gente tenta resolver da melhor forma pra atender o cliente ali naquele momento. Olha, você consegue vir? Você chega qual horário? Ah, consigo chegar em cima da festa. Ok, então chega. Se, tipo, não tiver condições mesmo, aí a gente tenta ver com o próprio buffet, se tem alguém que consiga fazer os drinks, a gente tenta solucionar. É, geralmente, quando acontecem esses imprevistos, a gente tenta se reunir ali, que nem faltou o bar. Cláudio, tem algum bar aí? Ô, eu tenho essa indicação. Então a gente tenta se ajudar. Pra quê? Pra quando os pais chegarem, porque é a realização de um sonho, né? Então quando os pais chegarem, independente se for aquele bar que ele contratou ou não, o bar vai estar lá. Depois a gente, ó, explica a situação, aconteceu isso, isso, isso. Então é primordial a gente ter essa conexão, né? É muito importante, né, Ivani, também os pais não se estressarem. Afinal, já é um gasto alto, né? Já é um investimento. É verdade. Já tem uma preocupação. Meu Deus, os convidados vão. Vai dar tudo certo com todos os fornecedores. Meu filho vai gostar, vai ficar feliz. O tema vai ficar bonito. Mas você sabe que quando a gente tá fechando o contrato, a gente já fala pra mãe. Gente, vocês precisam prestar atenção que hoje em dia os bufês trabalham com dois horários de festa. Então não adianta aquela mãe querer chegar no bufê uma hora antes. Porque se ela chegar uma hora antes, ela vai falar, minha festa não vai terminar pro horário. Porque a pessoa que não tá acostumada, que não tá acostumada a ver como a gente chega. Porque às vezes a gente chega igual louco no bufê. A gente chega, como diz o outro, assim, rasgando, entendeu? A gente chega colocando as coisas um pra um lado, outro pro outro. E chega a barraquinha e chega o pessoal da animação pra trocar de roupa. Então é toda... E às vezes nós temos uma hora... Eu já cheguei a montar uma festa em 40 minutos. Meu Deus. Não é brincadeira. E o pior de tudo é que você... Não é o fato de você montar em 40 minutos. É o estresse que é a vida de todos nós que trabalhamos com evento. Nós temos um estresse, gente, diário, diário. E é de manhã e à noite. De manhã e à tarde. Não tem horário pra ter estresse. E é evento, né? Evento pode ocorrer eventualidades, né? Então a gente trabalha com evento, a gente sabe que pode sim ocorrer. Mas a gente tá ali pra solucionar. A gente tá ali pra solucionar, é verdade. Olha, eu tenho... Esse ano nós completamos 40 anos de mercado. Pra falar uma verdade, eu quase que nasci com a decoração infantil. Porque quando eu comecei não existia nem bife infantil. E foi tudo muito gradativo. E hoje a gente vê uma mudança muito impressionante. Às vezes o aniversário infantil chega a ser muito maior que um casamento. Sim, com certeza. Aliás, gente, eu fui até em uma festa esses dias, de uma grande amiga minha. A filha dela fez três anos. E ela disse, Amanda, eu nunca tinha feito. Vejo que você faz sempre. E eu nunca tinha feito uma festa pra minha filha. Meu Deus! Não, ela ficou impressionada. Diz ela que foi como o casamento dela. Foi a mesma preocupação, a mesma grandiosidade. Sabe? O mesmo número de convidados. Ela falou, nossa! Que foi uma coisa, assim, muito marcante isso pra ela. Que ela imaginou que é festa infantil. E não, tem um peso, uma responsabilidade, né? E hoje, querendo ou não, a Ivone, que trabalha com decoração, é um espetáculo, né? Você fornece um espetáculo. É verdade, é um acontecimento. É a mais linda do mundo, gente. Ó, bora cantar e dançar um pouco? Vamos lá com os personagens da Cata Vento Entretenimento. Eba! Sabado! Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado, 19h30, nós estamos juntos aqui na TV Aparecida. Sempre com temas alegres, felizes, pra você sair melhor do que chegou. É isso que eu mais te desejo. Você de todos os cantinhos do nosso país, bem-vindo aqui. Hoje o nosso tema é circo. Hoje nós estamos fazendo uma homenagem às crianças, ao Dia das Crianças. Estamos falando sobre organização de festas. E a Zayama Menezes, que é a nossa cerimonialista convidada de hoje, fez o aniversário da Vivi. Agora há poucos dias. Foi tão lindo, né, Zay? Foi maravilhoso. Tava tão gostoso. Aliás, todo mundo que tá aqui participou. Foi lá no Espaço Dourado, a Ivani fez a decoração da Minnie. Que foi um circo também, né, Ivani? A gente mesclou, né? Não, a gente não especificou. Ele ficou assim, de tudo um pouquinho. E foi uma mistura que deu muito certo. Um pouco do parque, um pouco do circo. É, ficou lindo, lindo, lindo. A Michelle daqui a pouquinho vai mostrar as lembrancinhas. A Gabriela Pocahontas, a Gabriela também estava lá fazendo o cabelinho, a maquiagem da criançada. Foi muito lindo. Zay, além da estrutura que o buffet já oferece, né, das comidas, bebidas, enfim. A gente pode ir colocando coisas pra tornar esse momento ainda mais mágico. Sim, com certeza. O buffet, a maioria já fornece os doces. Só que são os doces finos, não são os doces personalizados que a gente fala, por exemplo. Então, hoje, a gente trouxe os doces personalizados de circo. Que são esses daqui. Que são esses daqui. Gente, que coisa mais linda. Que foram feitos pela Bia. E ela também estava presente no aniversário da Vitória. Qual é o nome da empresa da Bia? É Beatriz... Brigadeiria Bia, né? É, Brigadeiria Bia, isso mesmo. Olha que lindo, gente. Então, só pra você saber. Quando a gente fala que são doces personalizados, são assim, com o tema da festa. O bichinho, se for o Mickey e a Minnie, também são. Então, porque o buffet normalmente oferece esses doces mais tradicionais, que são deliciosos. Mas os que vêm enfeitadinho, normalmente a gente tem que contratar isso à parte. Isso, aí contrata a parte. Aí, muitas das vezes, essa base, ele é um pão de mel. Então, a criança ou o adulto pode comer depois, com certeza. São comestíveis. São comestíveis. Tá. O que mais temos? Nós temos os suspiros, né? Que a gente pode colocar tanto como lembrancinha, mas ela também faz torre de suspiro também. Ai, gente, olha, esse aqui foi com a identidade visual lá do aniversário da vida, minha filha. A gente serviu assim. Então, é o que a Zé acabou de falar. Você pode ou entregar como lembrancinha no final, ou você já vai comendo durante a festinha, como você achar melhor. Nós temos as pipocas gourmets, que tá super na moda também. Ah, vamos ver essa aqui. Tem os carrinhos de pipoca, a gente tem os potinhos de pipoca. Nossa, aí é boa, hein? É. Nossa, é boa, gente. Meu Deus, tem de ninho, de Nutella, tem... Nossa! Red veil. Flor de sal, red veil. Nossa, é maravilhosa. Ó, então, ou você serve assim, potinho, que também pode ser uma lembrancinha. Sim. Mas, normalmente, eles levam os carrinhos, né? Eles levam os carrinhos também. Que o carrinho também é brilhante, tá muito a festa, né? Com certeza. E o importante, vocês podem perceber, é a identidade. Ó, nós temos a identidade visual feita aqui nas pipocas. Nós temos a identidade visual aqui também, nos suspiros. E isso acrescenta muito. É muito importante, às vezes, a pessoa não quer gastar com a identidade visual. Ela só pensa no convite. Mas é importante ter essa identidade pra gente poder personalizar os carrinhos, personar as lembrancinhas, personalizar, no caso aqui, o potinho da pipoca, do suspiro. Dá um diferencial na sua festa, com certeza. E hoje a gente tem o filtro pro Instagram, que o convidado usa com o tema da festa. Com certeza. Fica lindo também. E é também tudo com a identidade da festa. Aliás, eu quero mandar um beijo pra Isa Criativa, que fez toda a identidade visual lá da Vi. E é uma grande profissional, tem feito os últimos eventos todos, né? Que nós participamos. Tem umas imagens... Cadê as imagens? O diretor disse que tem umas imagens. Ó, esse foi o tema. A identidade visual do tema da Vi, que era um pouco de circo, de parque, focado em Mickey e Minnie, mas a gente tinha lá outros personagens também. Olha que legal. E é assim, ó, escolhe as cores, né? O tipo de letra. E aí, essa identidade é mandada pra todos os fornecedores. Então, vocês vão ver que depois... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem agora, ó. A lembrancinha, por exemplo, ó, da Vitória. Então, você tá vendo? Desde a tagzinha, a lembrancinha é feita em cima dessa identidade visual que foi criada. Bem como os docinhos, a pipoca, os próprios carrinhos, né? Que já vêm. Sim, todos os carrinhos de pipoca, algodão doce, chus, todos os carrinhos que você leva pra festa, eles já envelopam com a identidade visual da festa que a gente encaminha pra todos os fornecedores. E isso é bom até mesmo pra decoração, pra ela já ter uma ideia do que a mãe quer, ou como que ela gosta, questão de cores também. Porque, às vezes, a mãe, ah, quer tema circo, ah, mas eu não quero muito vermelho. E com a identidade visual, ela já consegue identificar, olha, essa identidade foi mais pro azul, foi mais pro amarelo, teve menos vermelho. Então, a gente consegue personalizar. Até porque a gente tem o tema circo em cores bem clarinhas também, né, Ivani? É. Agora tem o candy color. Candy color. Que é mais ou menos como o nosso personagem tá vestido. Isso, como ele está ali como personagem. Fica lindo. E os pirulitos sem açúcar, que as mães amam? Tá super na moda agora, os pirulitos sem açúcar, que são esses de cristal. Eles são feitos com açúcar de beterraba. A Roberta da Pop, a Gabriele que faz pra gente. Agora ela tá fazendo mexedores também. Ai, que legal. Ai, esse aqui é mexedor. Isso, pros drinks. Ai, que lindo, Zay. Você pode utilizar nos drinks. Esses aqui são os mexedores pro café. E esse pro chá. Ai, que legal. Que também são sem açúcar. Ai, gente, tô acabando com a decoração aqui. Zay, deixa eu puxar um aqui pra mostrar melhor. Gente, olha que graça. Vê se dá pra mostrar legal aí. Olha que lindo esse pirulito de cristal. É sem açúcar. É muito legal. Aí você faz com teminha da festa também. E uma coisa legal, que tá super na moda agora, é não colocar o pirulito, por exemplo, nesses potes com sal grosso. Não se usa mais. Agora você usa essa base e você pode também usar a identidade da sua festa aqui na base. É muito legal. Ô, Michelle, vamos aproveitar? Vamos. Por favor, Zay. Obrigada por enquanto, meu amor. Vamos aqui nas lembrancinhas. Eu mostrei já pra vocês a da Vitória. Eu vou só abrir pra mostrar o que tem dentro. E aí eu quero que você me conte quais são as mais pedidas. Ó, vou abrir aqui. Se o câmera puder chegar aqui mais pertinho. Olha que graça. Mesmo dentro tem a personalização, né? Tem. Isso é uma curiosidade, assim, lá do ateliê. Eu falo, tudo pra mim tem que personalizar. Uma massinha. Tudo tem que ter identidade. Tudo tem que estar surpreendendo, né? Então a gente, foi o que a Zay falou da identidade visual. É super importante porque, assim, circo. Ah, o circo é vermelho. Ok. Só que aí chega no dia da festa, cada fornecedor entrega um circo diferente. Então quando tem a identidade visual, foi o que aconteceu na festa da Vi. Fica muito mais lindo. Olha, é tudo mesmo padrão. Então é muito importante ter a identidade visual. O que tem dentro de tudo aqui? Conta pra gente. Nossa, cada uma tem uma coisa, gente. Tem mochilinho? Posso ir abrindo? Pode. Ó, tem mochilinho. Essa tem uma bola. Ai, que legal. Aí aqui, ó. Tem um kit aquarela com os desenhos pra criança pintar. Essa daqui é a lembrança do momento, gente. Ela é a que tá mais saindo. O que que é? É uma lozinha. Ela é LED, a criança escreve, apaga. É a lembrança. Apaga aqui? Isso. Aí vem a canetinha. Olha que legal. E a criança pode desenhar, levar pra restaurante, enfim. E o que a gente fala, né, das minhas lembranças? Olha aqui. São lembranças cartonadas, né? Então, ó, é material rígido. Toda caixa depois vira um estojinho, uma maletinha que a criança vai colocar lápis de cor, a canetinha. Então, e é essa memória que a gente quer trazer pros clientes, né? Então, acabou a festa, a criança vai levar a lembrança pra casa, vai brincar com o que tem dentro e depois essa caixa vai ficar lá no quarto. Tem mãe que coloca na prateleira do quarto. Michelle, manda foto. Olha aqui, gente, que graça essa. Nessa vem, ó, um joguinho da memória, com os personagens no tema, vem o lápis de cor, caderninho. E aí a gente vai personalizando de acordo com a idade da criança, o que que a mãe quer oferecer, qual tipo de surpresa que ela quer oferecer ali pros convidados. Ai, deixa eu ver, eu tô tão curiosa que eu não sei nem qual que eu amo. Ah, essa é muito legal, ó, essa tá com kit pintura. E olha que legal, vem, deixa eu puxar aqui, ela é uma gavetinha, ó. Ai, gente, olha que fofura. Aí vem bolinha de sabão, giz de cera, massinha. E quando a mãe te procura, você passa essas sugestões todas e ela escolhe. Por exemplo, o aniversário da Vi. A gente já pega ali a faixa etária, né, de quatro anos. O que que uma criança de quatro anos gosta? Pintar, massinha, bolha de sabão. Então sai bastante isso. Aí, por exemplo, essa daqui já foi pra uma festinha de dez anos. Aí já é uma idade já mais de mocinhas, né? Então o que que a gente fez? Era uma festa de pijama, então era uma festa só para as meninas. Aí a gente criou um kit de papelaria fofa. Ai, que legal. Que elas amam nessa idade. Amam. Adora diário. Na minha época era diário, né? A gente adorava. Eu amei uma caixinha de som que você fez pras gêmeas da Natália e do... Tava aqui. Não tá aqui nesse momento. Deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Tá aí? Tá. Deixa eu pôr aqui. As gêmeas do Leandro, do KLB e da Natália Guimarães. Eu vi a Zay também que fez, né, Zay? Achei lindo. Olha, Maia e Chiara, dez anos, ó. Uma caixinha de som, gente. Bluetooth. E essa caixinha pode pôr no banho. Então as crianças tomam banho ouvindo música. E aí a gente tenta adaptar sempre a idade da criança, a faixa etária das crianças que são convidadas. E aí vai criando tudo isso que vocês estão vendo. Eu amei. A mochila, que também é sempre, eu imagino, que muito pedido. Não, esse aqui foi um projeto inovador, assim. A cliente me procurou. Eu não tinha esse projeto no catálogo. Ela falou, ai, Mi, eu quero uma mochila com dinossauro. E aí eu sempre gosto de surpreender os clientes, né? Aí mandei pra costureira e falei, ai, cria um protótipo pra mim. Aí ela criou, só que aqui, tá vendo que são duas partes? Era só um. Aí eu falei pra ela, não, a gente precisa melhorar isso. Põe um 3D, mexe nessa cabeça, aumenta o corpinho. Então a gente vai criando. Aí quando a cliente recebeu, ela falou, Michelle, eu não acredito. Eu falei, não, a ideia é essa. É surpreender, é fazer com que você receba e fique encantada. A mãe, ela te leva também uma sugestão. Ela diz, ó, eu quero isso. Já teve uma coisa muito difícil que uma mãe te pediu? E você diz, nossa, como essa mãe tá querendo isso, gente? Não, então, teve uma que a festa era de construtor. Então ela queria que a gente bolasse alguma coisa de construtor. Ai, Mia, eu não sei, você procura, arruma alguma coisa. Ela falou, não quero caderninho, não quero massinha, não quero nada. Falei, tá bom. Aí vem eu com a minha mente criativa, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu arrumei um brinquedo, na verdade, que era um cinto cheio de ferramentas. E aí tinha alicate, martelinho, o chapéuzinho de construtor, aquele amarelinho que eles põem na cabeça. Então a hora que ela falou, ela, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, vamos fazer. E olha, gente, não só a festa de criança ela faz, faz festa de adultos também. E essa aqui, por exemplo, é de primeira comunhão. De primeira comunhão. Batizado, você pode fazer tudo, né? Isso, tem, ó, pra batizado, essa daqui é um livrinho de oração. Olha que legal. Ó, e aí a gente cria essa, até tá da Nossa Senhora Aparecida, que é a mãe, quis, e aí dentro são as orações, tudo bonitinho. Nossa, com o nome da... Lindo, 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 lindo. E aí a gente vai tentando criar, ó, esse daqui é um convite muito legal, ó. Se você abrir, ele é um convite com movimento. Ai, que lindo. A gente chama de convite shaker, ó. Olha, gente, dá pra ver bem daí? E aí, e a gente coloca de acordo com o tema da festa, faz nas cores, enfim, fica muito legal, porque realmente surpreende. E essa é a lembrancinha. Isso, essa daqui é um caderno com... Nossa, lindo. Ó, do circo, tá até um coraçãozinho já desenhado. Lindo, lindo. E aqui os lápis de cor também, pra pintar. Muito bom. Querida, parabéns pelo seu trabalho, viu? Ai, obrigada. Tudo lindo, vamos passear mais um pouco por essas lembrancinhas maravilhosas. Aqui pela TV Aparecida, conosco de papo com a Amanda. Que bom que você tá aí com a gente. Hoje um programa lindo, alegre, feliz. Recebendo profissionais muito comprometidos e competentes, cada um na sua área. E que bom que isso possa também incentivar você. E quem sabe despertar essa vontade de fazer uma festa bem linda, né? A gente tem... Tem jeito, a gente tem essa vontade. Ó, a Gabriele Cabral é maquiadora artística. E ela trouxe aqui pra gente o camarim da forma como ela monta. É desse jeito que você leva, então, nos eventos. Sim, foi desse jeito que eu fiz, inclusive, na festa da Vicky. Então, tem a parte de pintura e tem a parte do penteado. Ai, gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver os detalhes, ó. Tem os elastiquinhos, fitinha. Você cola a coisa na cabecinha também, né? No cabelo. Sim, aí o fio pra fazer tererê. Que dá pra fazer também na festa. Ai, que legal. Isso aqui é o quê? É um gel com brilho? Isso, que é o que as meninas mais pedem, né? Sério? Aham. E esses coloridos? Esses é pra pintar o cabelo. Spray de... Isso. Fica com o cabelo colorido? Isso. Que graça. Ó, gente, esses daqui, ó, que são as pedrinhas, que elas adoram também, que você pode colar no rosto, no cabelo, enfim. Esse daqui é pra colocar na trança. Esses? Isso. Que legal. Nossa, fica uma graça, né? E aqui é a parte de pintura. Isso, a parte de pintura. Os brilhinhos... Elas amam, né? E elas... Você pede pra elas escolherem? Como é? Quando a menininha chega até você? Então, eu até falo pra minha equipe que a pintura facial e o cabelo é uma experiência inesquecível pra criança. É verdade. Então, a gente começa batendo um papo, perguntando o que que eles estão pensando na hora de fazer. Então, normalmente, sempre vem a borboleta na cabeça das meninas, dos meninos super-herói. Então, aqui eu até fiz uma pintura que é a mais pedida entre as meninas. Essa é a Micaele, gente. Com um batom de glitter. Obrigada, viu, Micaele, por estar aqui com a gente. Olha como fica lindo. Isso a gente demonstrou, fez agora durante o programa, pra que você de casa possa entender mais o trabalho da Gabriela e da nossa Pocahontas. Você vai com mais alguém da equipe ou você costuma levar mais auxiliares, mais gente? Então, eu levo. Quando é os dois serviços, sempre vai uma pessoa me acompanhando da equipe. Quando tem uma quantidade de crianças a mais também, eu tenho uma equipe que consegue fazer essa demanda junto comigo, né? Então, aqui é uma das tendências que está mais saindo, que é os apliques. Então, tem o penteado, porque na festa tem que ser muito rápido, né? Pela quantidade de crianças e também pelo tempo de espera, que a criança não vai esperar um tempo muito grande pra poder fazer. Tem que fazer meio rápido. Elas não têm paciência, né? Tem que pensar numa pintura super rápida, num cabelo super rápido pra poder finalizar e a criança se sentir realizada. Não, mas esses apliques ficam muito lindos. E, ó, ela fez a trança. Então, elas fazem coquinho, trança, coloca brilho. Ó, agora a onda dos apliques, que é tendência, tá na última moda. E a maquiagem. Você... Eu te deixei essa pergunta, aliás, antes do intervalo. Você pode relacionar... A mãe pede pra você relacionar a pintura da criança com o tema da festa? A mãe tenta, né? Mas nunca consegue, assim. É bem difícil a criança mudar de ideia, porque sempre a mãe tenta jogar pro tema da festa ou pra cor da roupa e, às vezes, a criança faz um pedido inusitado. Tia, desenha uma barata. Já aconteceu. Desenha uma aranha e o tema é de princesa? Então, a mãe até tenta, mas nem sempre consegue. E os meninos desenham o quê no menino? Os meninos desenham lagarto, desenham homem-aranha. Máscara, sei lá. Sim. Dinossauro. E aí, agora eles estão pedindo dinossauro de água. Então, eles também inventam um tema. Assim como o tema da festa, as crianças também inventam a pintura facial. A Vi foi embora toda tatuada aquele dia. Ela falou, desenha no meu braço, desenha no outro. Isso é importante também a gente dizer. Além da pintura no rosto, que é essa coisa mais linda que vocês estão vendo aqui na Micaele. Pode fazer o coraçãozinho na mão, o tema da festa na mão. Sei lá, a cabecinha do Mickey, a orelhinha. Tem também essas pedrarias que eu também coloco. Ai, que lindo. Quando é borboleta ou alguma coisa na testa, aí dá pra colocar alguma joia. Ah, que bonito. E essas joias a gente também faz na mão mesmo. A gente vai colando pedrinha por pedrinha. Olha que legal. E elas são... As maquiagens são hipoalergênicas, próprias pra criançada? Sim, são importadas hipoalergênicas. A base de água, então, não sai ao toque. Então, se eu toco, não sai. Agora, se ela começa a soar... Já sai. Isso. Então, pra mamãe chegar em casa e tirar, também é fácil. É só com água, um lencinho umedecido, ou tomar banho, já sai. Isso. Ai, que legal. Você sabe que outro dia eu fui com a Vi num aniversário? Ai, dá raiz até. E aí a moça disse, o cabelo dura, viu? O cabelo dura dias. Tipo assim, uns três dias. Eu falei, nossa, mas vai ficar sem tomar banho três dias? Não, é só não lavar o cabelinho que dura três dias. É isso mesmo. Tem gente que fala, ai, tia, aperta mais um pouquinho pra durar mais uns dois dias. Ai, que belezinha, gente. Teve uma festa que eu fui, a criança desenhou... Fala só no micro. Isso. Desenhou uma bola no braço. E aí, no outro dia, eu fui em outra festa, super distante, e tava lá a criança. A mesma com a bola? A mesma criança com a bola no braço. Falou, tia, eu te vi na festa ontem, olha aqui o que você fez. Gente, os contatos da Gabriele Cabral aí na tela pra vocês, a nossa Pocahontas. Obrigada, Micaele. Viu? Você é uma modelo muito linda. Ficou linda a maquiagem dela, o cabelo maravilhoso. Verdade. Obrigada, Micaele. Obrigada pela competência do seu trabalho, viu? Muito lindo, muito lindo. Obrigada, Gabriele. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você serviu aqui hoje, na verdade? Nós provamos um pouquinho de tudo. Sim, um pouquinho de tudo. Esse aqui é um caprese, né? Capresezinho, sim. Isso aí é um tomate cereja com mussarela de búfala. Tem também uma folhinha de manjericão ao molho pesto. Uma delícia. E de prato quente, normalmente, o que vocês trazem? A gente vem com um pene ao molho sugo e molho branco. Aí acompanha também dois tipos de arroz e cinco tipos de saladas. Isso já é padrão. Além disso, o cliente vai poder escolher também. Rondelli de presunto e queijo. Ou rondelli de ricota com espinafre. Contiglione de quatro queijos. Ou, se preferir, o estrogonofe de frango também. Ah, que gostoso. Tem bastante opção. O pacote vem tudo? Vem monitor? Tudo. Incluso todo o meu cardápio, tá? Além disso. Monitor, garçom, segurança. Tem gerente de festa, recepcionista, faxineira, cozinha. Hoje a gente trabalha com em torno de uma equipe de 30 funcionários num dia do evento. Ah, é bastante. Ó, o contato do Claudinei Pascoal, do Espaço Dourado, tá aí no vídeo pra vocês. Meu querido, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Parabéns por todos os sonhos realizados. Só tá chegando mais coisas aí, ó. Ai, que delícia. Esse é um dadinho de tapioca com olhadinho doce apimentado. Arrasou. Zay, eu queria que a gente fosse encerrando e você falasse pra gente da importância da cerimonialista, né? Quais são talvez os elementos chaves pra transformar um evento em uma experiência inesquecível que você faz tão bem? Obrigada. Eu acho que quando um cliente contrata um cerimonialista, um assessor de eventos, ele está atrás de alguém que organize pra ele o evento, né? Então, qual que é a minha função como cerimonialista, como assessora de eventos? É organizar a festa mesmo. Desde o início, desde a contratação dos fornecedores, é estar no dia da montagem, é estar acompanhando o momento lá durante a festa, é indicar sempre os fornecedores dentro do budget de cada cliente também, dentro da necessidade dele, e no dia estar acompanhando pra qualquer eventualidade, pra qualquer problema que venha a ocorrer, consiga estar ali resolvendo sem passar esse sufoco pro cliente, né? Porque o cliente não precisa saber, depois ele sabe. Depois ele sabe o que aconteceu. Mas aconteceu, a gente está ali pra solucionar mesmo, porque é sonho, a gente trabalha com sonho. Então, eu falo que quando eu faço um evento, é como se fosse pra mim, eu levo isso pra mim, assim, eu faço pros outros aquilo que eu gostaria que fizessem pra mim, né? Então, eu abraço. Ah, é a festa da Vi? É a festa da minha filha, então vamos lá. Então, eu abraço aquilo e eu faço com muito amor mesmo, é um dom que eu tenho, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu fico realizada quando eu consigo realizar esse sonho das pessoas. É, mas isso é muito forte, você, eu te falei, né? Você faz realmente com muito amor, com muita entrega, com muita dedicação e isso é fundamental pra quem contrata, pra quem organiza tudo, né? Contatos dela aí na tela pra vocês. Obrigada, viu, Zay? Saúde e paz pra você. Um beijo na sua pequenininha linda. Obrigada. Ivani, minha querida, me diga uma coisa, a mãe chega... Eu fui, mas dei um trabalho, Ivani, dei um trabalho, Ivani, cheguei, falei, eu não sei se é a Barbie, se é a Minnie, se é o Mickey, pode ser também a Peppa, pode ser não sei o que. Eu perguntei pra você, Amanda, qual vai ser o tema? Cláudio, não sei. Exato. Tô resolvendo, eu tô pensando em Peppa, mas pode ser. Tem uma fórmula mágica pra escolher o tema de cada evento? Não. Isso é desejo. Desejo pra desejo não tem fórmula mágica. A gente tem que se virar e colocar ali pra você chegar e se deslumbrar e guardar aquele momento pra sempre. Uma das coisas que eu falo que eu amo o meu trabalho, pelo seguinte, eu vou ficar pra sempre na memória da sua família. Não é só na sua e da sua filha, é na memória da sua família. E isso é uma coisa maravilhosa, eu acho, de todos nós que trabalhamos com o evento, que nós somos pessoas inesquecíveis. É só o mesmo. Você pode não saber meu nome, mas eu vou estar sempre com você. E, Ivani, não só da família, dos amigos. Olha, na festa da Vi, por exemplo, um monte de amigo dizendo, uma amiga que diz, nossa, eu me inspirei na festa da Vi pra fazer a da minha filha, que eu nem ia fazer, mas me deu vontade. E aí os fornecedores que a gente indica. Então é muito legal essa experiência. Olha, você sabe que nós já tivemos na empresa três amigas que queriam fazer o mesmo tema. Ursinhos carinhosos. Isso há um tempo. E a nossa preocupação era que as festas fossem totalmente diferentes. É a mesma coisa que as amigas pedem o mesmo tipo de lembrança, ou querem pedir pra você, olha, eu quero que você organize a festa, mas não pode ser organizada igual da minha amiga. Então, toda festa, ela é especial e única. É mesmo. Com certeza. Obrigada, Ivani. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo a toda a equipe da Vivo Desejo, né? Há mais de 40 anos aí, realizando sonhos de forma impecável. Leonardo, muito obrigada. Um beijo pra todos os atores, pra todo o pessoal da Catavento Entretenimento. Pra gente encerrar, você tem uma história emocionante que você se lembre? Um dia que foi muito especial. Eu sei que vocês que trabalham com eventos vivem isso o tempo todo, né? Mas você tem alguma coisa pra lembrar? Amanda, primeiramente, obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui, pelos meninos. A gente faz muito Natal, eu faço muita chegada de Papai Noel grande. E sempre toca muito a gente a carinha, assim. A gente que tá no palco, às vezes a gente não consegue ver muito por conta das luzes, né? Mas aquela primeira fileira, a gente fez um show que era a Ana e a Elsa. E a Ana tava ajoelhada no chão e você via a mãozinha da criança em tocar o vestido. Eu fico até emocionada, porque a emoção dela era tocar o vestido da Ana. Ela não tava nem conseguindo ver, porque o palco era bem alto, mas ela tava com a mãozinha. E a gente tem esse momento registrado dela colocando a mão na Ana. E pra gente é mágico, a gente vê, assiste esse vídeo e revê. E é lindo, porque ela acredita, né? É real. A gente mexe num lugar muito lúdico, é uma magia. E a cada pessoa tem isso muito dentro do coração, né? Então é uma área mágica. E isso contagia de um jeito tão legal, porque você, como mãe ou como convidada, você entra na magia da criança. De ver a criança feliz daquele jeito, com a festa dela, de ver tudo aquilo, você entra também, você é adulto. É muito louco, né? A gente passa a respirar e ter esse olhar igual. Sim, eu que trabalho todo dia com isso. A gente que sabe todos os bastidores, sabe como acontece. Na hora que o ator coloca a peruca, coloca todos os adereços e entra pra festa, não é mais o ator. Aí começa a ser a Elsa, começam a ser os palhaços. E a gente sente isso, né? É uma mudança de dentro. E é incrível pra gente. É tudo muito gratificante. É muito lindo mesmo. Parabéns pelo seu trabalho também. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada a eu pelo convite. Michelle, obrigada, viu? Amei todas as suas coisas. Eu tenho, pra mim, assim, a gente que trabalha com evento, a gente trabalha com o nosso sonho, com o que a gente ama fazer. Mas o que eu tenho muito claro pra mim, assim, é que cada cliente, cada festa é uma realização de um sonho. E sempre tem um motivo por detrás dessa festa. Uma curiosidade, a gente fez uma vez uma lembrança. Eu fiquei uns quatro meses conversando com a mãe, porque ela fechou com bastante antecedência. E criamos tudo. Aconteceu a festa. Depois que passou, ela me mandou um texto me contando o porquê que aquela festa aconteceu. Era uma mãe, né? Uma mulher que não conseguia engravidar. Ela estava na fila de adoção. E aí, ela adotou um menininho de três anos. E aí, quando ela voltou isso pra gente, eu me emocionei tanto no dia. E aí, eu passei pra toda a equipe. Eu falei, é isso. A gente não pode tratar... Ah, às vezes entra no automático, né? Porque muitos anos fazendo a mesma coisa. Mas o que eu deixo, assim, como missão pra minha equipe? A gente está lidando com pessoas, com sonhos. E a gente não sabe o que tem por detrás daquilo. É verdade. Porque, você vê, ela foi me contar depois. Então, é muito especial, assim, eternizar esses momentos através das nossas lembranças. Eu me sinto muito realizada. E a luta em todos os sentidos que aqueles pais tiveram pra fazer aquela festa acontecer, né? Exatamente, porque é um investimento alto. Sim. Muitos, às vezes, fazem de tudo. Porque a criança pede... É o sonho. E mãe e pai, é isso, né? Eles tiram de onde não tem pra fazer. Então, a gente, como fornecedores desse momento, a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar também. Porque depois o espetáculo acontece lá e eles vão lembrar da gente. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Foi uma honra recebê-los. E pra você que está em casa, um beijo. Feliz Dia das Crianças. Pra toda essa criançada linda aí. Que vocês possam, sim, ser consumidos, absorvidos de bons sentimentos. Essa pureza, essa ingenuidade, essa coisa boa que o olhar e o sorriso de uma criança têm. Boa semana. Vamos encerrar com música? Catavento pra gente.